Oi gente, como vocês estão? Espero que bem. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo look com sugestão de look pra vocês, tá? E hoje vai ser com ideias, né? Na verdade, de look com a saia azul, tá? Esses looks aí eu fui bolando da minha ideia de inspiração. Mãe, mãe, hoje é o dia, tá? Fica ali. Mãe. Ok, mamãe, tô gravando, mãe. Fala com as pessoas, pra hoje é a vista das cores. Tá, a gente vai gravar também hoje comida de vermelho e laranja, combinando com a roupa, tá? Fica quieto, pão. Viu, gente? Com a saia azul, eu achei essa saia maravilhosa, muito linda. Esse azul eu acho, assim, perfeito. Uma cor, assim, maravilhosa, coisa de Deus, né? Aquela cor bem viva, tá bom? Antes de ir pro vídeo, já vou pedir que se inscreva no canal, tá, gente? A gente já tá batendo 10k. Acredito que quando subir esse vídeo da saia azul, a gente já bateu 10k. Viu, gente? Vão no meu Instagram, conferir as fotos. Eu sempre faço foto quando bate algum k. E aí, dos 10k vai ser especial, né? A gente fica muito feliz, né, gente? Então, vamos aí conferir todos esses looks que eu fiz pra vocês, tá? Espero que gostem, tá bom, gente? Vamos pro vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!